E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus locos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque nesse momento aqui agora eu tô indo lá na loja de carro. E galera, eu falei pra vocês há uns tempos atrás aí que eu queria comprar um carro novo pra mim. Eu tenho uma meta aqui no canal que a cada um milhão de inscritos a gente troca de moto. Só que nesse momento, eu tô pensando aqui, seriamente, quando o canal bater 13 milhões de inscritos a gente não trocar de moto, e sim de carro. E eu confesso pra vocês que eu não tô muito afim de esperar, mano tipo, o canal bater essa meta. De repente, dá até pra trocar de moto em 13 milhões. Mas no momento, eu quero muito, mano, comprar um outro carro pra mim. E não é qualquer carro que eu quero comprar eu quero comprar uma Porsche. Eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu já mostrei alguns carros aqui que eu tinha interesse. E muita gente, junto comigo, curtiu bastante a Porsche Macan. A Porsche Macan é tipo uma Cayenne, tá ligado? É uma Porsche SUV, não é um modelão esportivo. E mano, eu fiquei apaixonado por aquele carro, porque é um sonho de consumo, né galera? Qualquer carro, eu acho que da Porsche, é um sonho de consumo. E nesse momento, eu tô indo lá na loja de carro pra tentar financiar a Porsche Macan. Eu nem aí, eu vou meter o louco. Estamos indo pra financiar essa parada. E mano, se Deus quiser, a gente sai com esse carro no máximo amanhã de lá, tá ligado? No máximo. Mas Mike, e o Corvetão, Mike? O que você vai fazer? Então, rapaziada, no momento, meu plano é não vender o Corvetão, tá ligado? Não vender o Corvetão. Por quê? Por quê, né? Por que não vender o Corvetão? Mano, esse carro aqui é zica, tá ligado? É um sonho de criança. É um motor V8, 462 cavalos. E ele é conversível também. O teto se retira e coloca ali dentro o porta-mala. E ele fica conversível. Por esse motivo, que eu tô acabando não escolhendo um carro esportivo. E sim, um carro barca. Um carro da hora, tá ligado? Pra fazer os rolês, pra poder viajar. Porque o Corvette, mano, é um carro esportivo. É um carro, tipo assim, do rolê. Não é um carro, tipo assim, pra você andar bastante, sabe? E a parada é essa. Que eu tô indo agora, lá na loja, tentar financiar uma Porsche. Porque, mano, eu tô louco pra andar de marchona. Eu já falei pra vocês. Não vou fazer expectativa, tá ligado? Ah, vou comprar de alguém e tal. O carro já tá lá, já vi o carro, andei no carro, dirigi o carro. Então, por isso, eu tô indo lá agora. A gente vai financiar esse carro. E eu vou comprar ele. Tomara que dê tempo de eu sair com ele de lá hoje, mano. Tô louco, tiozão. Tô feliz demais, tá ligado? Tô muito feliz. Vocês não tá entendendo. Ela vai de Corvette e vai comprar uma Porsche. Mano, que sonho louco é esse que eu tô vivendo. Se eu tiver dormindo, me acorda. Por favor, mano. Por favor, sério. Um moleque que brisava no carro, na moto, esses caras na rua, que não tinha nem um passe no ônibus. Tem um Corvette que ia comprar uma Porsche, mano. É muita coisa pra minha cabeça, tá ligado? É muita coisa. Mas jamais também vou deixar que isso me mude o jeito de ser e a minha humildade. Jamais quero perder isso. A minha essência. Quero carregar junto comigo pra sempre, mano. Pra sempre. Bom, vamos lá? Vocês devem estar ansiosos. Eu não tô mais ainda, né? E, mano, não tem nem muito o que falar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o trem aqui, né? Tá dando aquela esquentada. É, Porsche é louco, mal curva, né? Mano, parada mais louca. Eu acho que deve ser ter um carro, tipo, esportivo assim. E um carro com rolê, né? Mas deve ser bizarro, né? Mas enfim, vamos lá. Partiu, Mike. Partiu, partiu. Comprar a nossa nova Porsche. O novo carro aqui do canal. Ai, meu Deus. Galera, cheguei aqui, mano. O Carlinho tá ali atendendo o pessoal ali, tá ligado? E o Théo, mano, vai me ajudar aqui hoje, tá ligado? Ô, Théo. Logo é o seguinte, velho. Falei pra galera que eu queria, porque eu queria a Porsche, lembra? Eu fiz um rebulíssimo, né, irmão? Lembro, lembro. Um rebulíssimo. E hoje, velho, eu vim pra comprar ela, mano. Sim. Vim pra comprar ela. Sim. Vamos mostrar aqui pra galera rapidão. Vamos lá, vamos lá. Qual que é o carro. Quero mostrar pra vocês antes. Pra galera que não lembra e tal desse vídeo, dá uma recapitulada. Desbloqueio brabo aí pra nós ver. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, galera. Porsche Macan, mano. Vou dar uma entrada aqui pra vocês verem o jeito que isso aqui é por dentro, mano. Isso aqui é uma nave, velho. Ó, sério, eu não tô nem acreditando que... Tá achando de bola. Tô nem acreditando que eu vou comprar esse carro, mano. Tô nem acreditando. Falei pra galera, não vou nem fazer suspense, tá ligado? Logo, logo quero pegar a palavra do Carlinho ali também. E, mano, olha aqui, galera. Olha aqui, 2015. Vai tá falando de uma Porsche Macan S. V6, biturbo. Quantos cavalos? 340 cavalos. 340, né, hotel? 340. 340 cavalinho. Irmão, isso aqui tem cavalo pra caramba. É um pasto. Quase uma boiada, tá ligado? E olha por dentro, mano. Ó que louca, velho. Ó que louca, galera. Olha aí. Só por dentro o jeito que ela é. Tem até uma luz aqui. Essa parada aqui, ela abre, ó. Quer ver? Ele tem que ligar ali o controle na chave. Liga ali pra mim ver. Ó. Ó, galera. Olha isso, mano. E o Ronco também não teria o que falar, né? Ó, Roncão. Mano, o tetão dela. Que painel, tá ligado? Mano, o ternona toda caramelo. Esse carro, mano, é bizarro, velho. Esse carro, eu tô apaixonado nele. E não é à toa que a gente vai meter o financiamento aqui hoje. Não sei nem se eu vou conseguir pagar esse carro certo, né? Porque é uma bela do Anábia, né, mano? Então, a parcelinha, com certeza, vai ficar salgada. Ó, pra vocês terem uma noção aqui de dentro, mano. Como que é, tá ligado? Essa é a visão, mano, de quem tá dentro da Macan, velho. Olha isso, mano. Aqui os bancão, espacinho aqui atrás, da hora. O tetão dela é o mais bruto, né? Olha o tamanho, velho. Não tem nem o que falar muito, né? Vocês tão vendo que esse carro é nervoso. E não é à toa que eu vou comprar ele, mano. Não é à toa, tá ligado? Isso aqui é um sonho, velho. Um sonho. Um sonho muito difícil de alcançar e que hoje tá se realizando aí, né? Olha lá, a traseira dela, mano. Olha que louca, galera. Olha que brisa, ó. Porsche Macan. Cê é louco, mano. Muito doida, velho. Muito doida mesmo. Quatro escapão. Tem dois aqui. Dois ali. Tô de bola. Show de bola. Bancada, né, velho? Não, show de bola. Bancada mesmo. Ó, o negócio é o seguinte. Dá outra ligadinha pra galera, vê? Vou ligar, vou ligar. Tá só outra ligadinha, ó, Theo? Nossa Senhora. Cê é louco, né? Todo dia que não vai ver um bug desse ligando, não, mano. Olha isso. Ó a interna disso, velho. Mapinha GPS aqui na lateral. Tem um GPS ali também? Olha lá. Olha. Mano. Porçona, né, velho? Ó o rompo. Ó o rompo, mano. Cê é louco, velho. Dá só uma aceleradinha. Ó. Mano. Lesão, né, show de bola. Chega de enrolação. Vamos lá pra dentro. Vamos, vamos. Vamos fazer isso aí. Que, mano, é agora, velho. É agora. O Carlinho vai realizar o sonho dele hoje. Vai me vender esse carro. O Carlinho queria me vender esse carro. E, mano, hoje é o dia, velho. Hoje é o dia. Vamos ali na salinha. Vou resolver a papelada. E vamos sair daqui de Porsche, mano. Vai sair daqui de Porsche, velho. Galera. Eu vim feliz, mano. Vim animado, tá ligado? E não passou, mano, o financiamento. Eles iam achar que eu tô brincando, né? Vou mostrar pra vocês. Vou falar por quê que não passou. Tipo, surpresa demais pra mim, tá ligado? Surpresa demais. É, realmente, cara. Não passou. Negou na tela o financiamento. Apontou uma dívida que não é nada com a loja. Não tem nada a ver com a loja. É alguma coisa aí que você tem aí com algum banco, alguma coisa que apareceu. Mas o que que é? É Serasa? Acho que é um Serasa aí de cartão de crédito. É Serasa? Uma coisinha assim. Será que se eu entrar aqui pelo celular eu consigo ver do que que é? Consegue. Provavelmente consegue, sim. Galera, vocês estão vendo. Ele acabou de me falar aqui que o financiamento não foi aprovado porque eu tenho uma dívida, mano, tá ligado? E uma dívida que eu desconheço. E eu vou puxar aqui agora. Vou tentar ver aqui, tá ligado? E vou mostrar pra vocês. Você consegue puxar pra mim? Manda uma foto pra eu mostrar pra galera aqui? Pra eu não mostrar o computador inteiro aí? Vamos ver se pode ver aí pra nós e ela já manda pra você aí. Beleza, mano. Beleza? Procure aí pra nós. Galera, ele puxou aqui pra mim, mano. Eu tô aqui, ó, na tela, mano. Eu acabei de descobrir do que que é. Só que, na verdade, eu não sei do que que é. Tá ligado? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, mano. Meu nome tá no Serasa. Tô com o nome sujo, galera. Tô com o nome sujo no Banco do Brasil, pelo que eu tô vendo aqui. Pra vocês verem, galera, que eu não tô zoando. Lê ali em cima. Mike da Silva Moraes. Aí tá o meu CPF. Tá ali. Instituição Credora. Valor da dívida. 581,80. Uma dívida que venceu em 28 do 7. O que me assusta mais ainda, tá ligado? É que eu não tenho conta no Banco do Brasil. Eu não tenho nada no Banco do Brasil. E meu nome tá sujo. Não aprovou o financiamento aqui. Por causa de uma dívida que eu não sei qual que é. Tá ligado? Tá falando aqui, ó. Que a natureza é cartão de crédito. Ó, não sei se vocês vão conseguir ler ali, ó. Natureza. Crédito e cartão. Deve ser isso aí de cartão de crédito. Que vergonha, velho. Que vergonha, sério, mano. Chegar aqui na loja. Eu vi todo felizão, mano. Não ia nem terminar o vídeo. Eu ia ficar quieto. Não ia nem falar nada pra vocês aqui. Ia cancelar o vídeo e a resolver. Como nós já távamos aqui, mano. Falei, puta, mano. Não, quer saber, mano. Vou mostrar a real pra galera. Porque olha o que rolou, mano. Tipo assim, eu tive uma conta no Banco do Brasil, galera. Tem uns 10, 12 anos atrás. E nessa época aí, eu lembro que eu só abria a conta no Banco do Brasil. Porque eu trabalhava no atendimento do Burger King. No Fast Food, tá ligado? E era a conta que eu recebia o pagamento. E depois de um tempo, eu fui demitido. Porque eu tava comendo cebola escondida lá. Que mal, né? O gordo é foda, né, filho? Só que daí, a questão não é nem a cebola, tá ligado? A questão é que meu pai foi pra mim e fez eu encerrar a conta. Ele foi do meu lado. Porque na época, eu era bobão, tá ligado? Eu era bobão. Eu tava gastando, tava viajando a maionese. E meu pai fez eu fechar essa conta. A gente foi junto no Banco, fechamos. E tem mais de 10 anos. E pelo que eu vi aqui, a conta que tá com o meu nome sujo, venceu aqui, ó. 28 do 7, mano. 28 do 7. Vocês tão vendo aqui meu nome, né? Vocês tão vendo que não tem edição, mano. 28 do 7 de 2020. Ou seja, mano. Você acha que é normal isso aí? Você acha que... Não é normal, cara. Situação assim, nunca peguei não. É a primeira vez. Tipo assim, mano. Dívida antiga. Uma dívida de um cartão que eu não sei nem que cartão que é, sabe? Realmente, é bem estranho, cara. Agora eu vou ter que ligar pro banco e tentar resolver, né? É. Tentar resolver. É a melhor maneira. Tentar resolver. Infelizmente, mano. Nosso sonho acabou ficando um pouco mais distante hoje. Deu ruim aqui pra mim. Mas é isso. Bola pra frente. Eu vou resolver esse negócio aqui, mano. Não é minha essa dívida. Eu não gastei esse dinheiro. Eles colocaram meu nome no Serasa aqui, mano. Eu não sabia de nada. Eu não tenho cartão. Eu não tenho conta no Banco do Brasil. Igual eu falei. Já tive uma vez. Tem 12 anos. Se daquela vez tivesse ficado alguma coisa pra trás, isso aqui já teria acontecido faz tempo, tá ligado? Eu consorciei a XJ, o Corvette, tá ligado? Pra fazer tudo isso, tem análise de crédito, né? O consórcio. E passou, mano. Essa dívida chegou agora, dia 28 do 7, mano. Que tá aqui. Desde essa data que eu tô com o nome sujo, mano. Então, tipo, eu não sei muito o que eu fazer. Acho que eu vou procurar, de repente, um advogado, coisa do tipo, mano. Complicado, mano. Não faço ideia do que que veio isso aí, tá ligado? Mas, é isso, né, mano? Nosso sonho, hein? Ficando um pouco mais difícil. Eu acho que, se não tiver pedras no caminho, a conquista não é tão gostosa igual seria, né? Então, vou encerrar por aqui, mas logo logo eu volto. Eu volto, hein? Vou resolver isso aqui. Eu vou voltar, meu amigo. Vamos passar a ficha de novo. Vamos voltar, mano. Que loucura, hein? Eu tô de volta. Bom, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vou terminar ele, né? E quando eu resolver isso, eu volto com vocês. Me segue lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, que eu ando postando muita coisa. E é isso, moleque doido. Vamos encerrando. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E é isso, moleque doido. 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 E é isso, moleque doido.